Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje conversando sobre a importância da comunicação no nosso cotidiano. São duas fonoaudiólogas as nossas convidadas para o programa de hoje, Emilce Merlin Servilha e Ana Lúcia Espina. E antes de darmos início a esse nosso segundo bloco, eu vou pedir para colocar o depoimento agora de pessoas extrovertidas, né? Agora é do Michel Jardim Lima, ele é aluno de publicidade e propaganda. Vamos conferir? Falar muito prejudica você na sua vida pessoal e profissional? Na vida profissional eu creio que não. Eu creio que um profissional que fala muito, que é muito comunicativo, ele vai sobressair sobre os outros. Acho que é muito importante você ter esse tipo de comunicação dentro da empresa, tanto na vida pessoal como dentro de uma empresa, dentro de uma agência. Principalmente para quem trabalha na área de comunicação. É muito importante você ter esse tipo de desenvoltura e conseguir comunicar o que você quer para as pessoas. Você tem alguma técnica ou estratégia para desenvolver uma boa comunicação? Acho que não existe técnica. Acho que o negócio é você confiar na pessoa e se soltar. Não existe técnica para acabar com o nervosismo. Só você ser calmo, falar devagar e acabar saindo naturalmente. Acho que não existe técnica. O que vocês têm a falar para o Michel? Michel. O Michel é uma pessoa bastante extrovertida, né? O uso da comunicação com facilidade. O interessante é que talvez para ele, né, quando ele fala, não, fique calmo e fale devagar, quer dizer, para muitas pessoas isso é um passo que não vai. A pessoa não consegue associar o que é ficar calmo, falar devagar. Então, para os extrovertidos, isso de fato é mais fácil, porque os extrovertidos fazem mais uso da comunicação naturalmente e por conta disso eles têm um contato maior, uma consciência maior de como o meio recebe a comunicação deles. Eu acho que o extrovertido, ele muitas vezes tem que tomar um cuidado importantíssimo, que é de falar, falar muito e ficar de novo explicando o que ele já disse. Muitas vezes o extrovertido que quer falar, ele é minucioso. E isso na comunicação pode muitas vezes ser um entrave comunicativo para o outro que está ouvindo, né? Não é o que acontece aqui, mas sempre é uma dica que a gente fala para os extrovertidos. Tá certo. E profissionalmente ele diz que a pessoa só tem a ganhar. Então, veja bem, nós vimos anteriormente pessoas introvertidas, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Eu acho que os extrovertidos, realmente eles usam mais recursos, eles falam mais, mas eles correm mais riscos, na minha compreensão. Por quê? Porque eles falam. Falam. Falam compulsivamente, né? Falam muito. Às vezes falam o que não devia falar. Às vezes falam sem deixar o outro falar. E não tem capacidade muitas vezes de ouvir. Quem fala muito, pega a palavra e não dá para o outro. Então, fica um monólogo. E também, as pessoas que são extrovertidas, muitas vezes são mais ansiosas. Elas têm um problema grave com o silêncio. Elas não conseguem que fique silêncio. Então, por exemplo, uma pessoa faz uma pergunta, ele tem que responder imediatamente. Ah, isso é ansiedade. É, às vezes é ansiedade. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que todas as pessoas que são extrovertidas são ansiosas. Mas isso pode acontecer. E aí, ele vai falar, às vezes, mais do que devia. A gente não diz muito que o peixe morre pela boca. É uma expressão que a gente usa também. Não a gente, por um audiólogo. O povo usa para a pessoa que fala muito. Já tomava um pouco de cuidado com relação a isso. E as técnicas. Eu queria só colocar uma questão. Porque ele disse assim, ó. Não, você fica tranquilo. Perfeito aquilo que a Ana falou. Para ele, pode ser muito, assim, um passo muito simples. Fica tranquilo e falar, falar naturalmente. A naturalidade é fundamental. Contudo, eu queria dar só um exemplo. Quando a gente vai ver um balé, uma apresentação, Quando aquelas pessoas dançam, elas dançam com tal graciosidade. Não parece que elas simplesmente chegaram e começaram a dançar como se nada devia ter acontecido? Só que são horas, horas de treinamento. Para chegar naquela naturalidade. Então, a técnica é importante, inclusive, para mostrar a naturalidade. Entendi. Acho que a Ana disse antes. Ninguém quer uma voz colocada, uma voz... Eu gostaria até de lembrar um personagem da televisão do Alberto Roberto. Ele fala... Então, tem aquela voz impostada. Todo mundo fala, ah, eu quero ter uma voz impostada. Eu quero ter uma voz assim, que me coloco, né? Não é isso. Nós queremos uma naturalidade. Mas a naturalidade requer prática também. Porque senão, a pessoa fica no machismo, no intuitivo. O intuitivo também é importante. Não vamos descartar isso. Mas, quando você está dando uma palestra e as pessoas dizem, Nossa, você estava calma, dona de si. Falando com muita propriedade, a gente responde, são as técnicas. Então, eu parecia calma, eu não estava. Porque as pessoas, quando falam, se expõem demais. As pessoas devem ter receio do que falam. Porque tudo o que fala sempre tem impacto no outro. Então, a gente não abre a boca e vai falando, falando, falando. Porque você pode magoar, você pode constranger, você pode agredir. Então, precisa tomar um pouco de cuidado. E se você vai usar a voz num trabalho e você quer parecer natural, você vai usar a técnica. Então, não dá para ir também. Cada local que você está, você vai com uma roupa. Você vai numa ópera, você vai com uma roupa diferenciada. Se você está com seus amigos lá no churrasco, você está de short. Inclusive, a fala é assim. Você fala despojado, fala gíria, às vezes sai até palavrão. Quando você está ali, no seu grupinho pequeno no churrasco. Mas você não faz isso quando você dá aula, quando você vai cantar, quando você vai se apresentar em público, fazer uma palestra, porque não cai bem. Então, precisa, né? Precisa ter um pouco de recursos para você poder usar a medida da sua necessidade. As técnicas valem muito. É muito interessante, né? Quando você coloca isso, eu penso que tem uma frase que eu gosto muito, que a gente é a soma de um monte de comunicador. A gente lança a mão de cada um deles diante das necessidades da vida. E, muitas vezes, o extrovertido também tem que tomar cuidado, né, Mils? Para que ele não esteja usando o comunicador do churrasco na ópera. Porque ele se sente tão à vontade com a comunicação. Isso mesmo. Que ele não se recompõe diante do cenário, do pedido do cenário. Então, condições de educação que possam te diferenciar. Condições de falar um palavrão. Para muitas pessoas, um palavrão é um elogio. A pessoa te xinga numa brincadeira que aquilo cai bem. Mas, numa outra situação, aquilo jamais pode ser usado. Então, eu penso que essa condição que a Nilce falou que é tão rica do preparo e do trazer consciência, a soma de todos esses comunicadores que a gente pode ser, né? A gente conversando antes de começar o programa, é lógico que é diferente da nossa conversa quando a gente quer transmitir isso com uma clareza, uma formalidade, enfim. E, para isso tudo, existem técnicas e o mais interessante delas é que elas vão expressar essa naturalidade. Trazer a consciência, essas possibilidades de comunicação, as pessoas diferentes que manifestam na nossa comunicação traz, sem dúvida alguma, essa naturalidade. É muito, muito legal. Só para reforçar. Está ótimo. Então, eu vou agora a uma pergunta. Sim. É da Júlia Lopes. Ela é aluna de publicidade e propaganda. Vamos lá? Oi, eu queria saber como que você pode se comunicar melhor apresentando um trabalho ou falando com as pessoas mesmo. O que vocês têm que falar para a Júlia? Eu queria falar uma frase que eu acho que é fundamental. Ter o que falar. Primeiro. Sabe por quê? Porque quando você vai apresentar o trabalho, se você não preparou, não há técnica no mundo que vai te ajudar. Então, principalmente na situação de apresentação de trabalho, se você é convidado para uma palestra, mesmo as pessoas que têm muita experiência, elas gastam bastante tempo preparando aquilo lá. Ninguém vai lá. De alegre, né? Assim, nua. E começa a falar. Não, isso você pensou, você organizou, você fez um material, às vezes, um eletrônico. Você olhou de novo, achou que aquela palavra lá parece que não era bem aquilo. O desenho não era aquilo que você colocou. São horas de preparação. Tem até uma regrinha. Uma hora de fala, 20 de preparação. Ah, uma hora de fala. Então, isso vai amadurecendo. Quando você vai falar, você está muito preparada. Então, não se pode ir lá, pegar, ler o texto e vai cinco minutos, lê cinco minutos antes e fala. Então, acho que a primeira dica tem que, primeiro, ter o que falar. Ou seja, esse material tem que estar preparado. E a outra questão que eu queria dizer é contar com imprevistos. Porque, às vezes, você preparou um filme para mostrar na sua apresentação e o material não funciona. E daí? E daí? E daí? Plano B. Você tem que ter um plano B. Então, eu já vou levar ali um materialzinho. E, se acontecer, eu vou fazer tudo para não acontecer. Mas, se eventualmente acontecer, já tenho. Porque, a hora que eu vou falar e não tenho dar errado, acabou. A pessoa se desestrutura. Porque ela não sabe mais o que ela vai falar. Ela contava com aquele material. Quantas vezes já aconteceu de você ir dar uma palestra e o projetor falhar? Não funciona. E o que a gente faz? Fala sem o projetor. Por quê? Aquilo está na sua cabeça. A coluna, né? Você não vai falar, às vezes, com a mesma palavra. Mas, a sequência está totalmente formatada na sua cabeça. Então, você tem segurança. Quem se maneja mal, está inseguro. Não sabe explicar exatamente aquilo que ia falar. Está com dúvida. Então, começa a arranjar sobre terfúgio. Acho que as duas primeiras dicas que eu queria dar. E, depois, falar para a Ana. Porque a Ana também tem experiência. Podia falar algumas questões para a gente. Ana, complementa aí. O maior prazer. Eu também penso que a preparação é o caminhão-chefe da história. E, sem dúvida, imprevistos podem acontecer. Eu acho que tem duas situações muito interessantes. Às vezes, as pessoas falam assim, como eu posso fazer para falar bem de improviso sobre essa situação, se acontece algum problema, né? Falar de improviso é falar de súbito sobre alguma coisa que você sabe falar, né? Que sabe falar. Que sabe falar. A cozinheira, ela improvisa se falta sal. O médico, talvez, possa improvisar numa cirurgia que ele, né, faltou ali uma sutura ou coisa assim, né? Uma linha para sutura. Agora, a cozinheira não vai poder improvisar na cirurgia e vice-versa. Então, você pode improvisar naquilo que você está preparado. Então, é muito legal pensar na fala do improviso assim. E eu penso que uma dica que possa ser interessante é sempre pensar que aquela informação que você vai transmitir não tem que ser uma informação... Ah, eu li ali que tal situação é assim, assim, assado. Então, deixa eu decorar. Tal situação é assim, assim, assado. Não, transforme essa informação em interpretação, em entendimento. Como você entende isso? E não essa condição do decorar. Então, a preparação, como a gente estava falando, ela tem uma relação muito forte com o que você compreende. Então, em alguns momentos, eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas que... Ah, então, né? Vamos lá. Primeiro PowerPoint, segundo, terceiro, quarto, quinto. Bom, mas se você não estivesse aí falando, deixasse só os slides, seria a mesma coisa. Então, a interpretação do que vai ser dito. E aí, isso também, eu acho que auxilia muito nessa coisa do... Muitas vezes, a gente não poder contar com a tecnologia, né? Isso pode auxiliar. E, de novo, a gente volta para a questão, olhar, gestual, se você for ler alguma coisa, leia pelo menos 30 vezes antes, para que a leitura seja fluente nessa sequencialização. Então, tem uma relação muito grande com o envolvimento com o que vai ser falado, né? Objetividade, e daí, dá uma observada, olha na frente do espelho, vê como é que está o seu gestual, se está amplo demais, se está legal, está passando credibilidade, está bem associado à sua fala. Então, essas características, eu penso que elas podem somar bem. Separar um pouquinho o que é a forma de comunicação com o que é conteúdo de comunicação. Conteúdo está legal, e agora? E agora? Joga para a forma, né? Está muito seco, sério, carrancudo, ou está na decoreba. Então, como você pode flexibilizar e transformar isso numa mensagem que tem a sua marca registrada. Se até o espelho está valendo, está legal, hein? Opa, certeza! Ele é um super, um super coadjuvante para desempenho comunicativo. Eu queria falar da Opa. Eu tinha pensado nisso.